Vamos ver, abre o próximo aí Vamos lá, próximo O Bowser Bowser é top Eu não vou nem discutir, tá? O Bowser é foda, cara O Bowser é o vilão de todos os mares Mas não, acho que feliz de ser super olho com a Gladys Cara, a gente precisa Falar do Bowser O Bowser é um personagem Muito icônico, né? O rei dos grupos Eu tô olhando isso aqui, comparado ao Bowser O grande problema é que se tirar o Bowser O rei dos grupos O rei dos grupos Aí, ó Pensa assim, a pessoa que não joga videogame Conhece o Bowser A pessoa que vê o Zeus fala assim Esse Zeus é de onde? É do Hércules? Esse Zeus é do... É da Disney? O bonzinho? Se fala que é da Disney, sabe de onde é Aí vocês tem que ver Mas nós estamos falando do Zé O Zéu de God of War Uma pessoa que não é do meio dos videogames Vai olhar essa figura e não vai nem saber que é o Zéu Esse é o Mario de DS? Como o Zéu é voto? Por que de todos os Mario você escolheu o de DS? Mas qual que é a votação? Só pra entender Eu já votei top o Bowser Como é ver o voto vencido do Zéu? Não, não, não Não quero entender a mecânica Já foi o Zéu Então, já foi Eu votaria no Bowser como top Então Eu voto no Bowser como top Isso Todo esse jogo pra colocar o robôzinho de lata Ele vai te trair, Thaís Não, mas eu quero falar Eu te avisei pra você fechar comigo Não tem nenhum tipo de parceria aqui Não, eu quero falar Vai te trair Eu voto nele como top Porque ele é o personagem desses aí mais icônico de longe Boa, boa O cara é o vilão de games é esse cara É isso Quando você pensa vilão de games é ele O cara é uma tartaruga, cara É É o rei dos cubas Não, mas eu sou super Bowser Eu também Eu voto no Bowser, claro Então é Bowser O Bowser é muito ele Quatro votos do Bowser no top Eu só queria dizer Que o Kroos no começo E veio apertar a mão E não sei o que A parceria Eu tô chamando a Gladys A Gladys Que é a personagem que eu mais amo nos videogames De robôzinho De lata De esse negocinho aí Ficou desdenhando Ficou desdenhando do meu gosto aqui Mas isso foi pela sua condução aqui do programa até o momento Eu não senti firmeza Aliás, no último programa A gente fechou uma parceria Não, não, não Mas mesmo assim, sabe Ficou chamando aqui doido de chavinha É É Não, não Porcaria Pô, o cara de uma arma é uma chave Mesmo que tenha top O que você pode ser o seu? É, então Não, eu não posso deixar De concordar com vocês Que o Bowser é muito mais Conversa muito mais com Eu tô te falando Tô te falando Calma, mãe Esqueceu aí Não, de novo O mesmo argumento que eu falei Com relação ao Bowser e a Zeus É a mesma coisa Quem não é de videogame Sabe quem é o Bowser Ele é extremamente icônico E a Gladys, assim É o amor da minha vida Ninguém conhece Amor da minha vida Mas eu não Não posso deixar de concordar Que o Bowser vai no top Ou seja Deram meu coração Show, show Deram todo esse show Não importa A Gladys ficou na frente de Zeus E pra mim tá tudo certo Ah, pelo amor de Deus Então, sabe qual que me deixaria em dúvida Se o Zeus estivesse no top? Vamos supor Eu ficaria em dúvida Entre o Bowser e ele Eu ficaria Mas calma aí O Bowser Entendeu? Ele tá ganhando isso aí É Só por causa da relevância dele Sim, sim Porque se você analisar o personagem por personagem Ele é mais fraco que quase todo mundo Que fraco, Fenix Fraco não entra Não entra O cara Não, não, não Não fraco de força Mas fraco de profundidade do personagem Claro Porque ele Sim Ele É que a figura dele Ele só rouba a princesa Ele rouba a princesa Ele 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 Só faz isso, na verdade Eu ia falar outras coisas que ele faz Mas é só isso que ele faz E tem uma coisa assim Cospe fogo Sabe quem cospe fogo? Aquele cara do programa do Ratinho Ou daquela cena Ele também cospe É realmente A risada do Bowser A risada do Bowser dentro do castelo do Mario 64 Me deixava com medo Você entrava Você não tinha estrela Ele ficava Oh, oh, oh Mas eu acho Agora vocês estão presenciando o seguinte Defenderam a Robozinho Aí o outro chega aqui E fala que Eu tô só trazendo o argumento Ai Ela não é nada comparado ao Bowser Aí o outro chega aqui Em defesa do Bowser E fala que ele é um personagem que cospe fogo Que ele é fraco Ou seja Zeus é muito melhor do que Zeus Ah, meu Deus A mesma coisa que você falou Que entrou na votação Então larga, desapega Tá na votação Já colocamos embaixo Desapega Só pra registrar que O programa já está errado Vou repetir Já está errado Mas A Robozinho E o Tartarugão aí Desculpa Olha Zeus, cara Olha que imponente a figura Mas eu digo mais, o Cross Já foi O Bowser pode botar no top A Gladius desce E quem desce do S É o Zeus É o Zeus Que Não, pera aí, gente Que eu e o Eu e o Isso é O Fênix a gente já tinha colocado ele no ar Pra começo de conversa Não Eles já estavam desde lá muito errados Pelo amor de Deus O Cross Não, esse negócio está todo errado Quando o Sephiroth não ficou no top É, tem isso É isso O Cross Nemesis e Zeus Quem você desceria? Hã? Nemesis ou Zeus Quem você desceria? Não, você pode escolher qualquer um dos três Não, pode ser Então, mas eu sei que ele vai chegar no Nemesis ou Zeus Não, é o Eggman ali Ele vai descer Agora já faz um pouco mais sentido O Sephiroth também Ele vai descer Respeitosamente Porque eu olho lá Gladius, eu não sei se é uma lata de lixo Ou se é um robô Respeitosamente Quem que desce aí, Cross? Quem que desce? Quem desce aí Deixa eu ver Ele vai voltar no Sephiroth É verdade Eu desço a latinha de lixo Não, não pode Agora, nessa rodada Não pode descer mais Por que não? Porque ela já desceu do top Pra mim já é direto pro D Não Agora vamos lá Então eu vou descer Entre Zeus e Nemesis Isso, eu já falei Não, não, calma Você pode descer o Sephiroth Você pode descer o Eggman Não, não Então, é Bom A gente tem o Sephiroth Que eu não estou nem aí E o Dr. Eggman Pelo menos fez algum sentido pra mim Então eu desço esse cabelinho de shampoo O Creme e Rince aí Pode ser Então o Sephiroth Eu estou aguentando esse programa Está muito bom Tá bom Vai, Micalha É Sephiroth Eu? A Thaís Zeus Micalha Ah, é difícil descer o Sephiroth Aí eu acho que eu desço o Robotnik Robotnik E o Dave? Caramba Se você votar no Nemesis O Zeus cai Só pra deixar claro É Ah, vamos lá A gente tem os nomes Nêmesis Robotnik Sephiroth Zil E Zil Não, o Sephiroth está fora de cogitação Não vai descer Sephiroth não vai, então Se eu votasse no Sephiroth Iria mudar alguma coisa Não pode mudar o voto Não pode mudar o voto É, o voto é Por que não? Você vai invadir a urna É, tem essa regra Você vai invadir a urna E dar o voto Não, já está na urna o voto Não, não está nada Está na urna Gente, emblemático para videogame Ninguém pensa em Zeus quando fala de vilão em videogame Como assim, que mundo que você está vivendo? Ninguém pensa Ninguém pensa Tipo, vilão de videogame A primeira coisa que a pessoa pensa Nosso Zeus do God of War Não, pelo amor de Deus Ninguém pensa em Zeus quando fala de vilão de videogame Nunca vi isso Meu Deus Eu penso mais no Zeus do Hércules Do que o Zeus do God of War Ou o Zeus da Antologia grega Ou o Zeus do Hades Você está ouvindo o Zeus do Hades? Eu conheço muito no Zeus do God of War Eu estou louco Eu estou ouvindo uma coisa dessa Bom, eu escolheria para descer desses aí o Eggman Aí, votou o mesmo que eu, então Então o Robotnik tem dois votos e o Zeus tem dois votos Então vai para a votação Votação O chat escolhe se cai o Zeus ou o Eggman Você acha que o Zeus é mais emblemático que o Robotnik? Isso Cara Não, para mudar Olha lá, a regra foi Não, não pode mandar Já vou ter, realmente Agora já foi Não, mas só me explica Você realmente acha que o Zeus é mais emblemático que o Robotnik? Eu acho Eu acho que o Robotnik, ele tem certo carisma e tal Mas nunca me pegou muito, não Então as pessoas pensam em Zeus quando falam de vilão Ô Croiz, é aquilo que você falou No fundo, no fundo, o Zeus, ele é muito emblemático, cara Eles só não querem assumir, entendeu, Mikael? No fundo é isso É que eles estão com medo de tomar de novo do Gora Flora Bom, aí o Zeus vai ganhar fácil do Robotnik Não tem ninguém com sã consciência vai votar no Robotnik Ó, pode surpreender Pra ficar e ganhar do Zeus Não, não vai surpreender O Mikael, começou a votação Mas o que foi aí? Tá 99% pro Zeus ficar E eles 1% pro Robotnik Tá não, pô, Robotnik tá na frente, pô Tá mesmo? Tá Então, mas quem cai pro ar? É, mas é, quem cai É, o Robotnik vai cair mesmo Ah, é pra cair É Ah, agora eu entendi É O chat sabe o que fala, né gente? Olha, eu sempre falo pra vocês Vocês são a salvação desse programa, viu? Ai, meu Deus do céu Ah, o voto é quem vai cair, né? Quem vai cair É, quem vai cair Não votem no Robotnik É que nem a gente, né? A gente votou quem ia cair E aí a galera vota no quem cai Influenciando diretamente, né? Tô brincando, votem o que vocês quiserem Não, votem no Votem pra cair, obviamente, o Robotnik, pelo amor de Deus Ai, meu Deus do céu Já não vai, a gente já vai passar vergonha com esse programa aqui De uma forma ou de outra Eu acho que todo mundo que votou Na votação grandiosa que teve Pra tirar Zeus no programa Tem que votar pra ele cair agora Pra deixar Zeus no programa Você tá falando com o Phoenix Você tá entendendo o que você tá fazendo? Você tá tentando falar mal do Zeus Pra galera que colocou a Zeus pra dentro do programa Não, não, mas uma parcela da população Tem que ser levada em conta A galera votou, tem 40% Não foi isso? Ó, mas o negócio Que votou contra o Zeus O negócio que eu tô vendo repetir aqui nas mensagens Votei errado, tá meio confuso esse negócio de quem cai É, mas é sempre quem cai Tá aí, ó, tá vendo aí, ó Produção É sempre quem cai Estão sendo atacados aí Aqui, ó, galera geral falando Votei errado, votei errado também Votei errado Nada, nada Isso daí é porque eles tão perdendo na enquete E tão inventando essa historinha Não, mas até você confundiu aqui Essa é velha Não, essa é velha Mais um minuto, hein? 7 e 16 em CRC Não tem recontagem não Não tem recontagem, não Já é E aí a próxima vez Não, tudo bem Stop the count Só tem... Vota impresso Vota impresso Já temos uma coisa marcante nesse programa Não, a gente vai ter a contagem dos votos impresso no final do programa Já temos uma coisa marcante Tá bom? Zeus Ele já virou Ele já virou O grande objeto Que marcante que é, me calhe, para Existe uma coisa chamada vitória moral E a gente sabe que E a gente sabe que Zeus ganharia facilmente de qualquer um que aparecesse aí E o que eles fizeram foi tentar remediar o maior nome que a gente tem no programa hoje Mas até da Gladys Que Gladys? Essa latinha aí Pelo amor de Deus, cara Para de passar ridículo Não, 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 para Ridículo É, encerra Ai, muito Encerra Vamos lá, Taquete Encerrou Cadê? Robô de Nica caiu Robô de Nica caiu 54, 45 Foi disputado, inclusive, tá? Foi disputado Então bota lá, vamos lá, volta Robô de Nica cai Volta a tela Então o Gladys entrou ali E o Eggman saiu Cara, o pior Sinceramente Sabendo o que tem nessa lista Eu acho que esses que estão nessa Todos vão cair, tá? Todo mundo vai cair, tá? É, né? Que isso, a Gladys não vai Não, Sefirot não mexe É, o Sefirot